Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na tarde dessa sexta-feira, 25 de setembro, os prefeitos da Costa Doce participaram de uma reunião no Consórcio Centro-Sul, com sede em Camacuã, para tratar de estratégias do movimento do bolo. Estima-se que mais de 400 municípios gaúchos tenham realizado protestos, como ocorreu no trevo de acesso a TAPES, na BR-116, no mês de agosto. O pedido dos prefeitos é para que o governo do Estado regularize os repasses atrasados, que somam mais de R$ 275 milhões. A proposta do novo Pacto Federativo é de que 40% fique com a União, 30% com o Estado e 30% para o município. O movimento do bolo referente à pequena fatia dos municípios na divisão tributária quer chamar a atenção para a crise nas administrações municipais.